Bem pessoal, respondendo uma pergunta aqui, eu tenho até um vídeo antigo falando isso, né? Sobre sentir um bicho andando na cabeça, o que é que pode ser isso. E eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês explicando por que isso acontece, quais são os fatores. Eu tenho um vídeo antigo, já que eu explico, agora eu tô com os modelinhos um pouco melhor e dá pra vocês entenderem melhor, tá bom? Então, aqui, só pra vocês terem ideia aqui, vou até aproximar aqui pra ficar um pouquinho melhor. Quando a gente fala cabeça, a gente que tá olhando por fora, né, que não é médico, pensa num bloco único, mas tem muita camadinha. E cada camadinha dessa, vão ter fatores diferentes que podem dar essa sensação, né? Então, aqui a gente tem a primeira camadinha, que é a pele. Quando a gente vai fazer a neurocirurgia, a gente vence essas barreiras, né? Tem que cortar a pele, depois aqui por baixo a gente tem o osso, e depois a gente tem os vasos, a meninge, né? A dura mater, né? A aracnoide, pia mater e depois vem o encéfalo. Lembrando, cada uma dessas regiões tem vascularizações e inervações diferentes. E a enervação que faz a gente ter essa sensação. Então, na pele, a pele é muito enervada. Então, a principal causa de você sentir um fogo brigamento, um bicho andando, é na pele. Então, por isso que, até nos comentários, algumas pessoas botam até brincando, ironizando, ah, é piolho e tal. Realmente, se tivesse um bichinho andando, óbvio que na maioria das vezes não é isso, né? Você pode sentir essa sensação. Mas tem muita doença que pode dar essa sensação. Até transtorno de ansiedade, para vocês terem ideia, é uma das causas importantes dessa sensação. Porque tudo que a gente fala de sistema nervoso central, então, quando ele está muito excitado, você está muito nervoso, quando você está muito ansioso, pode dar essas sensações, né? Problemas no osso também, então, os tumores ossos, os meningiomas também podem dar essa sensação, né? Além disso, alterações, que a gente fala, né? Da derme, então, as doenças dermatológicas são uma causa importante. Vou mudar aqui de modelo para mostrar aqui para vocês um pouco melhor. Porque aí tem essas estruturas um pouco melhor. Então, aqui a gente, pele e depois tem isso aqui. E aqui, o que acontece? Nossa pele, esse tecido subcutâneo, ele é muito, muito enervado. Então, está vendo cada raminho desse aqui, né? Então, tem os ramos do trigêmeo, tudo isso pode dar essa sensação. Então, alterações no nervo também, também podem dar essas alterações. Então, só para vocês terem ideia, pele, principal causa disparado, então, doenças dermatológicas, né? Quando a gente fala pele, também fala transtorno de ansiedade, pode dar essa sensação de um bicho andando, alguma coisa estranha na cabeça, é muito comum essa queixa, né? Além disso, doenças nervosas, então, as neuropatias podem dar essa sensação, já que o estímulo começa a vir daqui, então, você tem a sensação na cabeça, obviamente, né? Mas é um nervinho que está com algum problema, mandando estímulo, de forma desorganizada para o seu cérebro. E tem neuropatias e doenças, e até que a gente, neurocirurgia, não age, fazendo bloqueio e tudo isso. Região oceptal, às vezes, é muito comum o paciente ter algumas queixas como essa, né? Eu tenho até vídeos aqui sobre neurodia oceptal e outros tipos de doenças que podem dar também. Normalmente é dor, mas tem paciente que pode sentir essas sensações também específicas, que é até difícil de descrever. E aqui para dentro, muito mais raro, também pode. Às vezes, pacientes com tumores ossos e meningiomas também podem ter essa sensação. O estímulo chega, a pessoa não consegue sentir direito o que é, dá aquela sensação. Além disso, a gente na neuro, às vezes, pós-craniotomia, é muito comum os pacientes queixarem disso. Por quê? Porque a gente teve que causar lesões, né? É natural, a gente tem que abrir a pele, então a gente corta a pele e esses nervinhos, na hora dele refazer os ramos, podem dar também essas alterações, tá bom? Espero que tenha ajudado, é um vídeo um pouquinho mais ilustrado. Se você tiver alguma curiosidade, bota nas playlists aqui, que eu respondo os comentários, você também está me respondendo sobre isso. Um abraço.